Já estamos de volta, 12h04, hora do almoço e é nesse momento que a gente continua com os nossos destaques e notícias aqui do programa da comunidade. Olha só, minha gente, câmeras de vigilância flagraram o momento em que uma dupla armada assalta um casal. Olha só, vamos ver aí, olha só a dupla assaltando, olha só, abordando o trabalhador, olha só quanta brutalidade, o trabalhador que estava ali com a roupa de gari, né minha gente? Aí um vai, o outro já vem, leva a moto, olha isso, parece que o casal estava se arrumando, estava se arrumando aí, para trabalhar, meu Deus do céu. Aí vem esse marginal aí, ó, esse marginal, e vem aí, ó, aí manda embora, lógico que eles foram embora, né, as vítimas, para não sofrer nada. Eles apontaram a arma, agora põe a cara deles aí, Cristiano, põe a cara deles aí. Se você reconhece esses dois vagabundos, são vagabundos sim, olha a blusa dele aí, ó, Madruga, olha a blusa dele. Ainda usa um personagem maravilhoso, que é o Madruga, né, com uma arma na mão. Se tu viu aí o Madruguinha, e esse outro aí, safado, apontando a arma para a cabeça de gente trabalhadora, gente que paga aí seus impostos, gente que trabalha para ter o dinheirinho no final do mês, suado, esforço, levou o veículo aí desse casal, que estava aí, ó, olha, parecia que eles estavam indo se arrumar, indo realmente aí para algum lugar para trabalhar, né, aí vem aí, ó, na maior cara de pau, cara limpa, né, durante o dia, nessa rua aí, e levaram a moto embora, né, furtaram aí. E eu tenho certeza que a polícia vai achar rapidinho aí, põe a cara deles de novo aí, Cristiano, põe a cara deles aí, se você sabe quem é essa dupla, ligue agora no 181, e bora botar essa dupla aí, esses marginais, safados, vagabundos, atrás das viagens. A gente fica, né, a gente fica daquele jeito, porque realmente não tem como aguentar, a gente fica impotente, não tem como reagir, a gente vai levar tiro, e olha que isso aí, ainda bem que eles não deram tiro, né, ainda bem que eles não deram tiro, porque do nada eles fazem as coisas, do nada eles matam, enfim, vamos mudar de assunto, é, gente, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, porque a Marcinha já está aqui do ladinho, vai dar um recado para você, qual é a cara de agora, Marcinha? Bruno, olha só, família reunida é bom demais, né, e naquele almoço de domingo, então, hum, sabe uma receita que não tem mistério? Picadinho de carne, arrisca aí, todo mundo pode cozinhar, para amaciar aquelas carnes mais duras, coloque azeite e duas colheres de vinagre de maçã na carne, e pode deixar descansar ali por umas duas horas antes do preparo, é o tempo que você conversa com a família, a carne vai ficar super macia, olha, você nem imagina quanto, quer mais segredinhos? Segue a Minhoto no Instagram e no Facebook, assina o canal do YouTube e acessa o site, tempere com carinho, tempere com Minhoto, Bruno. Obrigado, Marcinha, vem para cá, porque agora a gente vai mudar de assunto, né, até porque nós vamos falar de uma coisa bem séria, porque o incêndio, gente, destruiu o depósito de pallets na madrugada dessa segunda-feira, ninguém ficou perigo, graças a Deus, mas o prejuízo foi grande, quem foi logo cedo lá conferir de perto esse incêndio, né, que teve aí uma grande proporção. Foram dois incêndios, Bruno, um incêndio é uma casa, um balcão de pallets, e num desses incêndios, o do Jorge Teixeira, que o Juscelio vai trazer para a gente, foi encontrado um bilhete, né, daqui a pouco a gente vai trazer para você, o Natal me mostrou ali, é, daqui a pouco eu falo do que o Natal me mostrou, porque eu vou até justificar para o telespectador por que eu errei falando ali, tá, mas o Juscelio foi até o Armando Mendes entrar na tela, os detalhes desse incêndio. Juscelio. Pois é, Bruno, um prejuízo enorme para os proprietários aqui desse depósito de pallets. Pelo menos 200 pallets foram incendiados durante o incêndio que ocorreu na madrugada desta segunda-feira no Armando Mendes, aqui na zona leste de Manaus. Esse local, aqui onde nós estamos, é um depósito exatamente de pallets. Aqui, eles estavam guardados quando o incêndio começou durante a madrugada. Ainda não há nenhuma informação sobre o que teria causado esse incêndio que terminou aqui com tudo isso aqui queimado. Olha só, o cenário é esse. Todos os pallets viraram cinzas. Aqui, hoje pela manhã, os funcionários estavam fazendo ainda aquela parte de rescaldo, porque ainda restam fumaças aqui na área onde ocorreu o incêndio. Eles estavam fazendo, jogando água. Aqui, um dos funcionários, o seu Leomar Medeiros, que chegou hoje pela manhã e o que ele avistou foi isso aqui. Seu Leomar, eu queria que o senhor conversasse com a gente novamente, chegar mais um dia de trabalho e ver toda essa situação aqui é difícil. É lamentável, né? Já falaram alguma coisa sobre o que teria causado esse incêndio? Cara, agora pela manhã ainda não tenho informação certa, nem concreta para dar para vocês. Mas, que triste, está muito triste ver esse fogo, essas coisas aqui derrubadas. Sem palavras, né? Prejuízo grande. Enorme. Olha, Bruno, além daqui do depósito, chegou a queimar a porta também? Bem, segundo, os funcionários, não chegou a se propagar para dentro do depósito. Mas, olha só como é que está a porta. Ficou completamente queimada. E aqui, pedi para o nosso negrafista Anderson Tavares mostrar essa máquina aqui de cortar asfalto, que também estava guardada aqui no depósito. Olha como ela ficou. Situação difícil, um prejuízo grande. Ainda estão contabilizando esse prejuízo por conta desse incêndio na madrugada desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros também já repassou o caso para ser investigado sobre as causas desse ascendente aqui no depósito, né? Desse incêndio que atingiu o depósito aqui no Armando Mendes. Eu volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Gisélio. Ainda bem que não teve vítimas, né? Mas a gente vai falar agora do outro incêndio, que foi na Rua Mastruz, lá no Jorge Teixeira. Olha só esse aí, ó. Deixaram até um bilhete. Deixaram até um bilhete. Bora mostrar esse bilhete aí, ó. Queria dizer que ainda agora eu errei falando aqui, né? Ele não errou. Ele leu como está escrito. É importante que você diga. Eu não errei. Eu só queria dizer, olha como é que está escrito. Bandido burro. Vai, safado. Do baby, tu mandou passar. Humano inocente. A gente vai passar o teu filho, que pra ti chora também. Assinado. E dizer pra ti chorar também. Eu acho que ele quis dizer isso, né, Nilzinha? Olha, o que está assinado aí, Nilza? T de F. T de F. T de F. Só Deus sabe o que é isso. Só se sabe que lá no Jorge Teixeira, uma outra, uma casa também pegou fogo. O que dá pra entender é que foi um acerto de contas. E que o filho desse homem, que é o safado do baby, não sei se é baby, ele quis escrever baby, não acertou a escrever baby, escreveu baby, mas é como está escrito aqui, está o filho dele que está jurado de morte. Sabe por quê, gente? Quando um traficante vira traficante, a família toda paga junto. É por isso que eu digo assim, é melhor sair de perto, se mudar, porque esse negócio de ficar colaborando com uma pessoa criminosa dentro de casa, e não é colaborando de ser criminoso também. Estou falando colaborando de ficar morando com uma pessoa que está envolvida com o tráfico de drogas, que está envolvida com a criminalidade. Porque no dia do acerto de contas, vai os parentes. Nós trouxemos o caso da mãe, que perdeu dois filhos por causa de um que é traficante de drogas. Um traficante de drogas e a mãe perdeu dois filhos. E teve que se mudar de casa, porque o traficante foi lá pra acertar o irmão, acertou o outro que não tinha nada a ver com a história. Depois matou a irmã e a mãe teve que se mudar por causa de um filho traficante. E o filho traficante ficou vivo. E os dois irmãos, que não tinham nada a ver com a história, acabaram mortos. Então, se o conselho fosse bom, ninguém dava a ver em dia. Parentes de traficante, já conversaram com ele, ele não saiu do mundo do tráfico, saiam de perto dele. E mulheres, saiam de perto desse traficante, porque não vale a pena. Nada vale a pena. Se tem filho, então, tira o filho de perto do pai que é traficante, porque o filho vai levar também o rescaldo do tráfico de drogas, infelizmente. 12 e 13. 12 e 13. Até agora nós trouxemos notícias aqui da capital, mas também tem notícias do interior, porque em Amundá, um vereador é acusado de estuprar uma menor de 13 anos. E ainda em Parintins, começa a movimentação nos currais dos bombais. Garantido e caprichoso. Quem traz os detalhes é ele, Itadeu de Souza, direto da ilha. Alô, Márcio, alô, Bruno. Olha, o assunto é o estupro que aconteceu em Amundá. O acusado, ou o principal acusado, é um vereador da Câmara Municipal de Amundá. A polícia está investigando, a vítima confirmou no Conselho Tutelar que foi estuprada por este vereador lá da cidade de Amundá, que fica no extremo Amazonas. Na tela do agora. Uma menor de 13 anos de idade denunciou o Conselho Tutelar de Amundá, no extremo Amazonas, que teria sido estuprada por um vereador da cidade, cujo nome ainda não foi revelado. O estupro teria ocorrido em novembro do ano passado, mas somente neste final de semana, é que a menor denunciou o fato à polícia e ao Conselho Tutelar. Por conta das denúncias da garota, sua família estaria sendo ameaçada pelo vereador e familiares seus. Por todo o dia de hoje, a justiça deverá adotar providências em relação ao cargo. Márcio, outro assunto é Festival Folclórico de Parintios. Vamos ter, sem dúvida, um dos melhores festivais folclóricos depois de 50 anos. Vamos ter um festival bem disputado, vamos ter um festival movimentado, a cidade movimentada. Para você ter uma ideia, sábado passado começaram as movimentações nos currais de Garantido e Caprichoso. Começou neste final de semana os preparativos para a disputa de Garantido e Caprichoso na Arena do Bombódulo. Os currais realizaram atividades movimentando a cidade. No Garantido foi realizada a audição do CD 2018 e a apresentação das novas coreografias para o Festival Folclórico. No curral Zeca Chibelão, teve início os ensaios da Marujada de Guerra e das novas coreografias do Boi. Ontem o presidente do Boi Caprichoso, Babato Pinambá, anunciou que a cantora Alcione irá gravar uma toada do CD 2018 do Azul e Branco. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. Obrigado, Tadeu. Olha, Bruno, quando me perguntam assim, aí, você torce para que boi? É tão difícil dizer, eu vou ser sincera. Eu fico em cima do muro, porque eu gosto dos dois bois. Os dois bois são assim maravilhosos. Eu tenho minha preferência, eu tenho. Ah, exemplo da Alcione, que gravou aí uma toada do Caprichoso, nós podemos esquecer da Fafá de Belém e da Daniela Mercury, que também cantou uma toada do Boi Garantido, escrito pela Ana Paula Perrone, né? Então, que é o vermelho, o vermelhaço, o vermelhústico, o vermelhante, aquelas coisas todas. Vamos lá para a passagem de bloco? 12h16, a gente vai para o intervalo, porque daqui a pouco você confere a nossa roda policial. Pelo menos cinco homicídios foram registrados de sábado para domingo. Na Cidade de Deus, dois homens foram assassinados quando cometiam um assalto pelo bairro. Olha só! E olha, detalhe, hein? Foi o justiceiro que matou os dois. É depois de intervalo, 12h17, agora volta já.